Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como disse o Leandro, o nome é estranho, Mic, na verdade, sobrenome, Mic Alisen, tá certo? Mas todo mundo acaba chamando assim, acabou ficando assim e é assim que é. Mas tá bom. Galera, nós temos quatro encontros para a revisão WEN, tá certo? Quando você fala em termos de biologia, por exemplo, a biologia, dentre as matérias, biologia, química, física, assim por diante, ela é a que tem o maior número de tópicos, quando você faz lá contos, tópicozinhos listados para os vestibulares, a biologia é a matéria que tem a maior quantidade de tópicos que precisam ser estudados, tá certo? Eu vou insistir, a CEA sendo talvez um tanto quanto estranha, mas é uma revisão. Então a gente parte do princípio que aquilo que a gente não vai comentar por conta do tempo, também já foi visto. Então o que eu pensei? Cara, quatro encontros, o que eu posso revisar com essa galera visando este vestibular? A primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é lembrar o seguinte, que a biologia, na verdade, ela é uma ciência que estuda o que nós conhecemos aí então, os chamados seres vivos. Isso aqui vai levar a uma situação, como é que se estuda seres vivos? Aí nós temos então as divisões da biologia. Vocês têm lá, estudar seres vivos a partir das suas células, a citologia, a partir das suas estruturas, a partir dos seus tecidos e assim por diante. Então nós dividimos a biologia em duas partes aqui no colégio, aqui no curso. Tem a minha parte, que eu vou apresentar para vocês agora, e a parte do professor Cristiano. O Cristiano que trabalha a parte da citologia, da bioquímica, da ecologia, da botânica, paixão de todos, né? Da evolução. E eu trabalho aquela outra questão, na verdade, o que eu quero e preciso ver com vocês. Vamos dividir nos seguintes itens. Eu quero trabalhar aqui os pequenos, vou pôr esse pequenos entre aspas, os pequenos, porque de pequeno em si não tem nada, os pequenos grupos. Quando eu falo, quando eu faço referência aos pequenos grupos de seres vivos, nesse item aqui, eu quero recordar com vocês alguns tópicos importantes. Quando falamos, por exemplo, a respeito dos vírus, a respeito dos seres chamados, que é o pertencente ao grupo dos moneras, Neste grupo, eu estou falando primordialmente de bactérias. Um outro grupo de seres aqui, os chamados protozoários. Protozoários. Como as amebas, por exemplo. Além disso, o grupo das algas e ainda o grupo dos fungos. Então, nós vamos recordar com vocês, neste primeiro encontro, as características principais desses grupos aqui. Um segundo item, que nós vamos ver com vocês nestes quatro encontros, aí não tenho que perder tempo, é a maior parte, ou um dos assuntos que mais caem nos vestibulares, e quando você fala de WEN, a zoologia é o maior grupo de seres vivos do planeta, os animais. É tanto grupo diferente, que isso explica por quê, que questões de zoologia é o que mais costuma aparecer nos vestibulares. Então, aqui nós vamos levar dois encontros e falar sobre isso. E no final, o segundo, e vou por aqui, o terceiro encontro também, e o quarto encontro que teremos, a quarta aula, nós vamos ver com vocês aqui alguma coisa também, os principais tópicos relacionados aos humanos. Claro, nós fazemos parte desse grupo aí da zoologia. Então, a parte humana. Então, aqui nós vamos apresentar e recordar com vocês algumas das principais características dos reinos dos seres animais, e vamos culminar falando de humanos lá para frente. Beleza, gente? O restante da... no caso, e a botânica, professor? Isso aí, o professor Cristiano, quem trabalha com vocês, ecologia, evolução, como eu disse há pouco. Sabendo disso, vamos recordar então com vocês aqui, esses grupos menores. E eu quero recordar com vocês um pouco a respeito desses caras que infelizmente estão causando muito problema ainda, o que nós chamamos de vírus. A palavra vírus vem do latim, significa veneno. Então, não existem vírus bonzinhos na natureza. Se existe vírus bonzinhos que cientista usa em benefício nosso, é vírus modificado em laboratório. Na natureza, vírus é veneno, vírus é parasita. Algumas considerações. A primeira deles. Vírus são seres acelulares. A letra A, ela nega a palavra que vem depois. Então, sem célula. Então, eles não têm aquela estrutura clássica de uma célula, como membrana, citoplasma, núcleo, nada disso. Então, como eles são? É o que vamos ver daqui a pouquinho. Outra coisa, eles não são apenas microscópicos. Eles são ultramicroscópicos. Esta característica aqui explica, por exemplo, uma das grandes dificuldades que existem nas pesquisas com o vírus. Incluindo o SARS-CoV-2 aí da COVID. Que medida é essa? Que dimensão é essa? Precisa ter uma noção, tá? Se você pegar lá, um metro. Um metro é um passo largo. Um metro. Medida de um metro. Dividido em mil partes. Pega um metro, divide em mil partes. Você tem uma medida que você consegue ver a olho nu. É um milímetro. Lá na régua. Um milímetro. Que você vê a olho nu. Pega um milímetro agora. E divide-se um milímetro por mil partes novamente. Você vai encontrar uma medida que chamamos por nome de Micron. Um milímetro. Esta medida é uma medida microscópica. É o tamanho das células. Agora, pega um micrômetro que já é microscópico. Divide ele por mil partes novamente. Você vai ter a medida chamada de nanômetro. Isto é ultramicroscópico. Tem noção que é difícil trabalhar com essa dimensão? Como eu falei, o que explica a dificuldade que existe de trabalhar com vírus. Beleza? Mas tudo bem. Se eles são as celulares, a pergunta é, como são os vírus? Então, para explicar ou responder a essa questão, os vírus, todos eles, galera, têm uma característica comum, que é a seguinte. Todo vírus tem ao redor de si uma estrutura que não se chama membrana plasmática, igual as células, porque ele não tem célula. Mas essa estrutura se chama capsídeo. É o capsídeo. E todo o capsídeo que existe é proteico, é proteína. E dentro do vírus, ele vai apresentar aqui algum tipo de material genético. Ele vai apresentar algum tipo de material genético. Agora vem um detalhe importante, tá? Todas as células, todos os seres celulares, moneras, protozoários, algas, funcos, plantas e animais, todo ser vivo, normal, tem dois tipos de material genético ao mesmo tempo. O DNA e o RNA. Beleza? Vírus não. Ou os vírus apresentam DNA, ou os vírus apresentam RNA. Este detalhe aqui você tem que lembrar. Existem vírus que tem os dois, mas via de regra, uma coisa ou outra. Beleza? Vírus é veneno, como eu falei para vocês. Só recordando agora para finalizar aqui, algumas clássicas doenças que são provocadas por vírus. Vamos começar com essa que está causando um problemão aí, a Covid. Mas também é o caso da AIDS, que ainda não tem cura. Outra questão que a galera às vezes esquece, mas é um problema muito sério. A dengue. Quando a gente fala de dengue hemorrágica, letal. Quando a gente fala, por exemplo, de febre amarela. Febre amarela. A doença é uma outra doença caracterizada por vírus. A doença mais provavelmente famosa, a gripe e etc. E agora temos essa variedade aí, né? Essa nova versão H2N3, né? Então, moçada, além dos vírus, que são os... Isso aqui, cara, se você souber, ajuda pra caramba, tá? Eles são os únicos seres do planeta que não são formados por células. Lembra? Se eles não têm células, todos os outros têm. Ponto. O que nos leva aos moneras, às bactérias. Quando você fala nesses caras agora, os moneras, eles são agora mais evoluídos do que são os vírus. O grande salto evolutivo que aconteceu aqui é que esses caras, eles são os primeiros seres, agora sim, formados por células. Eles são os primeiros seres celulares. Tem membrana, tem citoplasma, tem núcleo. Calma, já falo sobre núcleo. Agora um detalhezinho pra vocês, tá? Quando você fala em célula, tem dois tipos. Uma primitiva, que é a célula chamada procarionte, e a célula mais evoluída, a eucarionte, como nós temos. Vamos pensar o seguinte? Vírus não tem célula. Então aqui a célula surgiu. Se ela surgiu, ela é um protótipo. É uma célula primitiva, entenderam? É a primeira célula que surgiu. Então esses caras aqui, na verdade, quanto ao tipo de células, eles são procariontes. O exemplo mais famoso, bactérias, os seres vivos aí, provavelmente mais abundantes do planeta. Quando você fala em bactérias, então prestem atenção num detalhezinho, que eu quero mostrar pra vocês aqui. Existem, escutem bem o que eu vou dizer agora. Existem quatro partes obrigatórias em uma célula. Toda a célula, de uma bactéria até um neurônio humano. Quatro partes que toda a célula é obrigada a ter. Tem que ter. A primeira parte que toda a célula tem que ter, é a membrana plasmática. Toda a célula tem. Ponto final. Segunda parte que toda a célula tem. Internamente, uma substância gelatinosa aqui, chamada citoplasma. Citoplasma. Esta é a segunda parte que toda a célula é obrigada a ter. Terceira parte que todas as células precisam apresentar. No quadro comigo. A presença de um núcleo. Agora, cuidado. Caiu uma questão na Federal do Paraná, algum tempo atrás, que perguntava assim. Com relação aos seus conhecimentos sobre célula, é correto afirmar que células pró-cariontes não têm núcleo. Quem marcou perdeu. Moçada, a palavra cário significa núcleo. A palavrinha pró significa primitivo. Então, o que é que significa pró-carionte? Núcleo primitivo. Então, tem núcleo. Célula que não tem núcleo se chama anucleada. Professor, peraí. Você acabou de falar que toda célula tem núcleo. Como é que você fala que tem célula anucleada? Toda célula anucleada, sem núcleo, um dia teve núcleo. As nossas hemácias, as células vermelhas do nosso sangue, elas tiveram núcleo, elas eram nucleadas. Porém, antes de serem lançadas na corrente sanguínea, o núcleo é eliminado e aí ela entra em atividade. Então, ela teve núcleo em algum momento. Aqui o núcleo existe, mas é primitivo. O núcleo primitivo aqui se chama nucleoide. Nucleoide. Núcleo primitivo. Então, toda célula tem núcleo primitivo, nucleoide, ou núcleo evoluído. Aí se chama núcleo mesmo. Depois a gente fala sobre isso. E agora, a quarta parte que todas as células obrigatoriamente têm mergulhadas no citoplasma, Nesse caso aqui, essas células apresentam uma organela citoplasmática chamada ribossomo. Todas as células obrigatoriamente têm que ter ribossomo. Então, toda célula tem ou teve, toda célula tem membrana, citoplasma, ribossomo, e toda célula tem ou teve algum núcleo. Entendido isso? Essa bactéria que você vê, representada, ela não usa oxigênio para viver. Por quê? Como é que eu sei disso, professor? Porque a bactéria, olha agora todo mundo aqui, olha essa figura, fique olhando para ela. Ela não usa oxigênio para viver. Não usa. A bactéria que usa oxigênio, olha o que acontece. A membrana plasmática dela tem uma dobra. Se essa dobra existir, esta dobra se chama mesossomo. Se a bactéria tiver mesossomo, significa dizer que ela é aeró, oxigênio, ar, aeróbia, bia vem de biovida, a oxigênio para viver, se tiver mesossomo. Outra coisa para finalizar aqui. A bactéria, ela apresenta, além do seu DNA bacteriano aqui no nucleóide, as bactérias apresentam uma outra molécula circular de DNA. Esta molécula circular de DNA, ela se chama plasmídio. O que é que eu preciso que vocês saibam para o seu vestibular quando falamos a respeito do plasmídio bacteriano? Vocês sabem que bactérias são causadoras de doenças também. Na verdade, não todas, tá? Na verdade, menos, escutem que interessante, menos de 10% das bactérias causam doenças. Como é que você combate doença causada por bactéria? Obrigatoriamente, você tem um jeito. Que jeito é esse? Usando um medicamento chamado antibiótico. Antibiótico, gente, só serve para combater bactéria, tá? Antibiótico não combate vírus, não combate verme, não combate protozoário, nem fungo, só bactéria. Quantos já ouviram falar de pessoas que estavam com infecção bacteriana? Começaram a usar um antibiótico e não fez efeito nenhum. Aí trocou o antibiótico, aí curou. Por que o primeiro antibiótico não matou a bactéria daquela pessoa? Porque o plasmídio tem genes, que são pedacinhos de DNA, que deixam a bactéria resistente a certos antibióticos. Então, se você tomar um antibiótico e não fizer efeito nenhum, quer dizer que aquela cepa, aquela variedade de bactéria que está causando aquele dano em você, é uma bactéria que tem gene que deixa ela resistente, imune ao antibiótico. Aí o médico faz o quê? Receita outro antibiótico. Se não fizer efeito, ela tem um outro gene para aquele outro antibiótico. Aí o médico vai mudando o antibiótico até achar aquele que mata a bactéria. Se não matar, aí nós temos a chamada superbactérias, que já existem, tá? Bactérias que são imunes a qualquer tipo de antibiótico. Quer dizer que a doença que ela causa, mata. Está acontecendo isso já. Ou seja, só desgraceira, né? Senhor, exemplo de bactérias que podem causar doenças. Lembrando que a menor parte delas causam doenças. Mais algumas famosas. Uma doença famosa, como sífilis. Como, por exemplo, gonorreia. Aqui nós temos duas DSTs. Tétano. Tuberculose. Vou trazer um último exemplo aqui de uma bactéria, de uma doença bacteriana, que ela é famosa lá. Galera de professores de história falam bastante sobre essa peste. Que são, na verdade, é uma doença causada por bactérias. É a famosa peste negra, peste bubônica, é causada por bactéria. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, aqui nós temos os moneras. Vamos lá. Obrigado.